Você sabia que o Flamengo vai ultrapassar a marca de 200 milhões de reais? Apenas com o faturamento da sua camisa vídeo de hoje do canal do Nicola, traz detalhes sobre esses números e fala também sobre Marcos Rocha de saída do Palmeiras pra defender um grande da Série A. Preciso te atualizar sobre o São Paulo, o Tricolor vai bater recorde de receita em 2023, sim ou não? Falo também sobre o Corinthians, sem vitória e sem Renato Augusto. Conto também sobre o Vasco da Gama e as chances de rebaixamento. Tudo sobre o mercado, jogos importantes desse domingo. Tem clássico em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Você não perde por esperar todas as informações. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pra não perder nada é só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, nova parceira do canal do Nicola. Tô colocando os jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites pra te ajudar a se consagrar. Tem, por exemplo, Fluminense e Botafogo. Tô imaginando empate ou vitória do Botafogo. Internacional e Grêmio, vou de empate. Palmeiras e Santos, vitória do Palmeiras. Atlético Mineiro e Curitiba, vitória do Galo. Atlético Paranense e Red Bull Bragantino. Jogo com mais de um gol e meio. Tem também Fortaleza e América. Vou de vitória do Fortaleza. Lembrando, pra participar na aposta real é simples. Você vai clicar no link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça de usar o código CENICOLA, tudo maiúsculo. A partir daí você passa a ter um bônus que pode chegar até R$ 800, beleza? Vem se divertir comigo na aposta real. Quero começar o vídeo com o tradicional Júri de Notícias e a primeira informação é sobre o Grenal 440. Grêmio e o Inter se enfrentam na casa do Inter. Colorado tentando se levantar depois da eliminação na Libertadores da América. E eu queria destacar um jejum. Eduardo Cudê nunca venceu o Renato Gaúcho nos clássicos do Grêmio contra o Inter. São quatro vitórias do Renato e dois empates. Será que o Cudê vence pela primeira vez nesse domingo? Bora falar também sobre Fluminense e Botafogo, o duelo dos artilheiros. Germancano pelo Flú já tem 36 gols e duas assistências em 50 jogos na temporada. Tiquinho Soares marcou 26 vezes, tem mais sete assistências em 42 partidas. São os grandes astros desse jogo. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro que se venceu o Curitiba dentro de casa. Vai chegar a quarta vitória consecutiva, algo que ele não alcança no Campeonato Brasileiro desde o ano de 2021. Para completar, preciso te atualizar sobre o Cruzeiro, que só joga no domingo que vem contra o Cuiabá. E a Raposa tem como grande trunfo para esse jogo seu desempenho fora de casa. O Cruzeiro tem mais pontos como visitante em 16 do que em casa em 14. Fechando o giro de notícias, preciso te contar que o Amazonas e o Paissandu garantiram nesse sábado o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas também assegurou o direito de jogar a final da competição contra o Brusque. Resta uma vaga para o acesso à segunda divisão e essa vaga vai ser conhecida hoje. São três os candidatos. O São Bernardo, que joga fora de casa contra o Operário, tem também nessa disputa o São José. O São Bernardo é aquele em melhor condição, se vencer fora de casa passa, se empatar também tem grandes chances de garantir o acesso. Bora falar agora sobre o Vasco, que só empatou em casa contra o São Paulo 0x0. O Vasco não conseguiu jogar bem, exceto por algumas partes, no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Torcedor do Vasco, que lotou São Januário, não gostou do resultado e vaiou os jogadores. O Léo Pelé chegou a ser perguntado sobre o comportamento do torcedor. E o Léo disse que não há nada a reclamar dos torcedores do Vasco, que sempre estiveram juntos. Queria destacar chances de rebaixamento a partir desse empate. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 41% de chances de cair. Já por pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance é de 42%. O Vasco hoje está entre os quatro times com mais chances de rebaixamento. Eu vou passar os números para vocês. Curitiba e América são os maiores candidatos. O Vasco tem 97% de chances para cá. O Goiás aparece com 51% e depois o Vasco com 41%. O Santos tem 37% de chances de rebaixamento contra 25% do Bahia, 16% do Inter, 15% do Corinthians e 14% do Cruzeiro. Você, torcedor do Vasco, ainda aposta na manutenção do time. O que você está achando? Use o espaço para comentário. Vale a lembrança de que sob o comando de Ramon Dias, o Vasco tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Hora de falar sobre o Corinthians, que não venceu e ainda perdeu o Renato Augusto. Empate 1x1 dentro de casa contra o Flamengo. Fla sai na frente com um golaço do Gerson. E num pênalti bobo cometido pelo Léo Pereira, Fábio Santos bateu, converteu e assegurou o empate. Resultado não foi bom nem para o Corinthians nem para o Flamengo. O Corinthians não conseguiu se distanciar da zona do rebaixamento e o Flamengo perdeu a chance de encostar no Botafogo. Mas dá para dizer que o resultado é pior para o Corinthians, que continua mais perto dos E4. São só 4 pontos de vantagem para o Santos, que ainda joga nessa rodada. Pior é contar que o Corinthians não consegue vencer dentro de casa. É uma vitória nos últimos 10 jogos, levando em consideração todas as competições dentro de casa. São 13 partidas sem perder, mais 8 empates e 5 vitórias. Sendo que a maior parte desses empates na sequência atual, nos últimos 5 jogos na Neo Química Arena, pelo Brasileiro. Uma vitória e 4 empates. É um time que não consegue fazer 3 pontos. Importante contar também que Mano Menezes confirmou na entrevista coletiva pós-jogo, que a saída do Renato Gaúcho, do Renato Augusto, no intervalo, se deu por conta de dores na panturrilha. A mesma panturrilha que já havia afastado o Renato Augusto de algumas partidas. Ele sentiu essa lesão primeiro no jogo contra o Cuiabá. Panturrilha sempre um local muito difícil para recuperar. Outra informação sobre o Timão. O Lucas Veríssimo tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fluminense na próxima rodada. Hora de falar sobre Marcos Rocha, que pode estar deixando o Palmeiras. De acordo com a Itatia, ele já tem conversas avançadas para se mudar para o Botafogo. No fim dessa temporada, você sabe que o Marcos Rocha é o único atleta titular do Palmeiras, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Negociações entre Palmeiras e Marcos Rocha para a renovação são antigas. O Abel já havia dado aval para a renovação, mas o Verdão ofereceu uma redução no salário do atleta. Levando em consideração que o Marcos Rocha é, nessa temporada, muito menos importante do que nas últimas 34 jogos, um gol e uma assistência. O Marcos não gostou da possibilidade de redução do salário. E a partir daí começou a negociar também com o Botafogo e com o Atlético Mineiro. As conversas avançaram com o Botafogo. E o Fogão espera assinar um pré-contrato com o Marcos Rocha nos próximos dias para ter o atleta sem custos. A partir de 1º de janeiro, o Botafogo topou bancar o mesmo salário que o Marcos Rocha tem com a camisa alviverde. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Botafogo tem sofrido com essa lateral direita. Rafael, Di Plácido, entre outros, não conseguiram se firmar na posição no último jogo, que determinou a demissão de Bruno Laje. O Tietê chegou a ser improvisado como lateral direito. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O Tricolor vai bater seu recorde de receita na temporada de 2023. O recorde pertence à temporada anterior. Em 2022, o São Paulo foi capaz de arrecadar R$ 661 milhões. Quando eu fiz essa pergunta para duas fontes minhas no São Paulo, tinha certeza que a resposta seria sim. O Tricolor vai bater em 2023 o número de 2022, mas as duas pessoas estão pessimistas. São Paulo só vai ter uma confirmação mais precisa a partir do mês de novembro. Mas a ideia, a estimativa é de que não seja possível bater os R$ 661 milhões, mesmo com a quantidade gigante de dinheiro que entrou por conta do título da Copa do Brasil. E com bilheteria, cheguei a contar para vocês que apenas com bilheteria, o São Paulo já ultrapassou a marca dos R$ 100 milhões. Com prêmios por títulos, especialmente o da Copa do Brasil, também outra bolada, foram quase R$ 90 milhões na Copa do Brasil, R$ 70 milhões apenas pela final. Mas, apesar desses números e também do crescimento do sócio-torcedor, há uma coisa que impacta de maneira negativa e considerável na receita total, venda de atletas. São Paulo havia estimado faturar pelo menos R$ 142 milhões com transferências de jogadores, ainda não passou da marca de R$ 50 milhões em 2023. Isso foi uma opção do presidente Júlio Casares, ele não queria desfalcar o elenco para os momentos decisivos de Copa do Brasil e Sul-Americana. O preço pode acabar se tornando o fato de não conseguir bater o recorde de receita da temporada passada. Só para lembrar, em 2022, o São Paulo arrecadou, com vendas de jogadores, R$ 230 milhões. Se você só tem R$ 50 milhões nesse ano, uma diferença de R$ 180 milhões. É óbvio que o Tricolor deve vender um atleta ou dois daqui até dezembro, até por isso o número final ainda não está fechado. Se tiver qualquer novidade, eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, notícia exclusiva. Então, a camisa do Flamengo vai valer mais de R$ 200 milhões a partir de 2024. Eu me refiro a apenas patrocínios e o fornecedor. Nunca na história do futebol brasileiro e sul-americano um clube alcançou esse nível financeiro. Tudo se dá. Esses R$ 200 milhões já são uma garantia a partir da renovação do contrato da PixBet, que está no Omoplata. A Casa de Apostas, que bancava R$ 24 milhões por ano, fechou um acordo com o Flamengo para, a partir de 1º de janeiro, pagar R$ 45 milhões anuais. Serão R$ 90 milhões num contrato de dois anos. Com essa diferença de R$ 24 para R$ 45 milhões, o Flamengo salta de R$ 180 milhões para R$ 201 milhões. Esse valor, repito, inclui todas as propriedades vendidas no uniforme, além do acordo com a Adidas, que é a fornecedora de material esportivo. Mas não deve parar por aí, isso porque a própria PixBet já fez uma oferta para mudar do Omoplata para o Peito, o espaço mais nobre da camisa. E para isso, a PixBet está disposta a pagar R$ 85 milhões por ano, muito mais do que os R$ 32 milhões anuais pagos pelo BRB. Por que o Flamengo ainda não topou fechar com um acordo financeiro muito melhor? Porque o Flamengo tem uma série de acordos com o BRB, o Banco Regional de Brasília, entre eles um banco que poderia ser impactado, impactando a vida de muitos correntistas rubro-negros. O que o Flamengo está tentando fazer? Obrigar o BRB a melhorar consideravelmente os seus valores para que não abra mão desse patrocínio. Se não houver acordo, aí sim a PixBet se muda para o peito e o Flamengo passa a ter ainda mais arrecadação, seriam R$ 170 milhões da PixBet por dois anos de contrato no patrocínio e no Pei. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Corinthians hoje é o segundo clube com o maior faturamento de camisa, o Palmeiras, que em outros tempos, com o Crefiz e Fã, liderou com folga esse ranking, já é o terceiro colocado, sendo ameaçado até por outros times. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais à noite com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau! 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 Tchau!